ACHÁ! É um problema! Vamos! Não temos o seu voo ganho para cá. ...não! o que ele virou, ele vai virar e aí vem o que ela está indo, és o que ele torna? que fantástica e aí vem vem, vem, vem e aí vem dá para e o que ele vai virar não está ficando mais Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora já vou abrir Basta Agora já vou abrir Agora já vou abrir Estou carregando ali pra mim Agora já vou abrir Agora já vou abrir Agora já vou abrir Agora já vou abrir Agora já vou abrir